Depois de testar esse par de excelente Puma King Ultimate, chegou a hora de analisar uma das edições limitadas mais especiais da Puma nos últimos anos. Eu tenho aqui nessa caixa a Puma King Ultimate Pelé, edição limitada criada em homenagem ao rei de futebol. Peguei o mesmo tamanho que eu peguei na versão regular, como vocês estão vendo aqui, a caixa é simples, caixa padrão da Puma de edição limitada, tem aqui Special Edition, abrindo a caixa aqui, a seda de edição limitada também, de edição especial, ela vem bem embaladinha, uma seda padrão e aqui temos ela, a belíssima King Pelé, que chuteira sensacional. Aqui o outro pé, vou mostrar todos os detalhes daqui a pouco. Aquela bag padrão, pretinha aqui com o logo da Puma e Faster Football. E aqui atrás o slogan Forever Better e o logo da Puma novamente. Acho que nesse ponto aqui pegou um pouquinho, é uma bag bonitinha, mas poderia ter algo relacionado ao Pelé, né? Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após análise, se você quiser comprar a King Ultimate, a versão do Pelé, do Cruyff ou a versão regular, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. O cabedal do modelo é predominantemente preto, com detalhes em amarelo, dourado e branco, com esse bordado aqui, o solado totalmente branco. Esse esquema de cores foi inspirado nas versões antigas que a Puma King tinha feito para o Pelé, que ele chegou a utilizar, que a chuteira também era preta, com a forma stripe, o logo da Puma e amarelo e o solado branco. Então aqui o modelo tem a silhueta da versão, não agora atual, porque já saiu uma nova King Ultimate, mas o modelo do ano passado, que é excelente, vou falar melhor sobre o desempenho e a estrutura dela daqui a pouco. E aqui nessa versão, além de todos os detalhes, o K-Better, que é esse material sintético excelente da Puma, aqui ele ficou com uma textura muito mais parecida com couro. Então aqui não existe uma texturização, vou pegar o outro pé da King Ultimate para vocês verem a diferença, mas essa microfibra ficou com mais cara de couro natural. Não é, continua sendo o K-Better, mas ficou bem mais parecida. Colocando lado a lado, dá para ver que elas são bem parecidas, só que a cor dessa versão regular aqui é um pouco mais fosca, enquanto na versão do Pelé ela tem um brilho maior e a textura desse cabedal é realmente mais parecida com couro natural. Então aqui o K-Better não simula tanto assim o couro como acontece nessa versão. Ainda tem alguns detalhes aqui feitos em laser que dá esse ar mais moderno para o modelo. Mas na versão do Rei, realmente ficou bem parecida com couro. Aqui na lateral tem a forma Stripe com esse degradê aqui, com o contorno bordado, assim como acontece na versão regular. Aqui a frase de Beautiful Game, o jogo bonito. King, com o nome da linha, assinatura do Pelé clássica aqui em dourado. Detalhe bem simples, mas excelente. Novamente aqui no calcanhar o logo da King texturizado. 1283, que é o número de gols que o Pelé fez na carreira. E aqui, três estrelas representando as três copas que o Pelé ganhou. 58, 62 e 70. Detalhe discretíssimo, mas de muito bom gosto. Aqui na língua, o número do Rei, 10, escrito King. Esse detalhe é feito com um silky emborrachado, então é um detalhe em alto relevo. O colar em Evonite aqui, pretinho, com a bordinha amarela. A placa do solado é branca com as travas amarelas, só que ela tem um tom mais envelhecido, ela tem um tom puxando mais para uma off-white, para dar essa sensação de um solado antigo. Aqui na palmilha do modelo, aquela clássica foto do Pelé na Copa de 70, abraçando seu nome em cano. O Jairzinho até tem um quadro dessa foto, com assinatura do Rei também. E um ponto que chamou minha atenção aqui, é que essa palmilha não tem tecnologia Nano Grip. Então é uma palmilha com revestimento têxtil, acredito que por conta de fazer essa customização desse detalhe. Mas a estrutura da palmilha é exatamente a mesma, sendo feita em EVA, com reforço de espuma porum. Aqui na parte interna já dá para ver um pouco do bordado da parte externa, que é um dos principais destaques desse modelo. Já que a Puma utilizou aqui a forma stripe dourada, o contorno da forma stripe dourada, com uma faixinha amarela e outra verde. E esse bordado aqui do Pelé, que eu achei sensacional. Tem o modelo do Cruyff, que segue exatamente o mesmo padrão, mas com detalhes em outras cores. Mas eu gostei demais dessa versão do Pelé. O único ponto que me preocupa aqui, é que essa parte interna ficou muito mais rígida por causa do bordado. E aí tem que ver se na parte interna aqui, se as costuras não vão incomodar. É uma chuteira de edição limitada, eu tenho certeza que ela vai ser funcional, mas é muito mais para um colecionador. Para alguém que vai querer ter essa chuteira aqui na coleção, que é o meu caso. Eu já tenho a versão regular, que eu gosto muito, mas essa aqui é uma edição muito especial. Revestimento interno é feito do mesmo material têxtil, que simula o toque da camurça, aqui em amarelo também. O contraforte segue exatamente o mesmo padrão, sendo bem mais maleável nesse ponto. Para quem não gosta das chuteiras da Puma por conta dos calcanhares rígidos, a King é a que entrega o melhor conforto, disparadamente. Os detalhes no outro pé são exatamente os mesmos, até mesmo o desenho aqui da palmilha. Para mim, uma das chuteiras mais lindas do ano. A Puma caprichou em absolutamente todos os detalhes. E falando sobre a estrutura do modelo, como eu falei inicialmente, esse aqui continua sendo o K-Better. Apesar de parecer muito com couro, é a microfibra da Puma, que é excelente. É uma microfibra que vai ficando cada vez mais macia à medida que você vai utilizando. Entrega uma sensibilidade ao toque na bola excelente. Como eu falei no teste em campo da versão regular, para mim esse modelo ficou muito melhor do que a King 21, que tinha um cabedal em couro de canguru. Então eu realmente gostei muito. Para mim, uma das melhores chuteiras sintéticas disponíveis no mercado atualmente. Como eu já usei bastante esse outro par, o toque do cabedal está ainda melhor. Mas como eu falei no teste, e repito aqui, apesar do K-Better ser uma microfibra de altíssima qualidade, ela não é uma substituta do couro. Você tem sensações diferentes em campo. O colar em Evonite também é exatamente o mesmo. É um colar bem flexível e maleável. É muito fácil calçar a King Ultimate. E ele entrega um conforto muito bom aqui no peito do pé. Diferente da geração anterior também. Muito melhor do que o colar da King 21. E o solado também é exatamente o mesmo. Então é a mesma configuração de travas, formada apenas por travas cônicas. Eu acho essa configuração de travas da King excelente para os campos aqui do Brasil, já que são travas de médias para baixo. Então o perfil é muito mais baixo, você fica colado no chão. A estabilidade é excelente, confortável, seguro. Um dos meus solados favoritos na atualidade. O único ajuste que eu faria nessa placa, já que ela tem o contraforte externo acoplado aqui, seria deixar esse contraforte lateral levemente mais alto, chegando mais próximo que The Formstripe. Não é algo que chegou a me incomodar em campo, mas melhoraria a estabilidade lateral. Aqui no calcanhar, esse ajuste que a Puma fez ficou muito bom mesmo, então aumentou muito o nível de conforto do modelo. Mesmo não tendo tanto acolchoamento, é o calcanhar mais confortável entre as versões profissionais da Puma. Espero que esse mesmo padrão tenha sido mantido na nova Puma King. Com o tamanho brasileiro 41, a Puma King Ultimate Pelé pesa 226 gramas. Ela é 12 gramas mais pesada do que a versão regular, que pesa 214 gramas com a mesma numeração. Obviamente existe essa pequena diferença por conta dos bordados da versão do Pelé. Para calçar a King Ultimate Pelé foi bem tranquilo, assim como aconteceu com a versão regular. Como eu falei para vocês, esse colar em Evonite no peito do pé é bem maleável, bem flexível, então ele não dificulta em absolutamente nada. E o ajuste que ele te entrega tem um mix de compressão e conforto, então é um colar muito bom. A primeira sensação que eu tive calçando um pé de cada, obviamente a versão regular está mais confortável, porque eu já utilizei esse modelo várias vezes. Então esse cabedal MK Better da versão do Pelé, precisa de um período de quebra para ficar mais confortável. Mas está longe de ter me incomodado, não senti nenhum ponto de pressão, eu estava preocupado com o bordado na parte interna, se ele incomodar, eu não senti ele incomodando de forma alguma. Talvez em jogo incomode um pouco mais, mas não fez tanta diferença assim. O ponto ruim é que ele fica localizado em uma parte onde você vai usar muito para dar passes, principalmente. Então não sei se diminuiria um pouco a sensibilidade ao toque na bola. Acredito que nesse ponto a versão regular seja mais funcional. Mas como eu falei, essa é uma edição limitada que eu acredito que a Puma fez pensando em colecionadores. E para mim faz muito sentido ter esse modelo na coleção. Mas em relação ao conforto mesmo, muito parecido com o que eu vi na versão regular. Como eu falei, esse solado me agrada muito, já que ele é excelente para os tipos de campo que nós jogamos aqui no Brasil. Em um campo mais duro ele funciona muito bem. E eu acredito que esse cabedal MK Better vai ficar tão bom quanto o da versão regular depois de um período de quebra. Lembrando mais uma vez que o K-Better é uma microfibra de excelente qualidade, mas não substitui o couro. Esse parto é um tamanho brasileiro 41, americano 10, que corresponde a 28 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Que na tabela da Puma seria o tamanho brasileiro 40,5. Mas como a forma da King Ultimate é um pouquinho menor, esse modelo fica perfeito para mim com 0,5 cm maior do que eu estou acostumado. Então eu tenho que sair do 40,5 e passar para o 41 brasileiro, que equivale a 28 cm, que seriam 42 nas principais concorrentes da marca. Com 0,5 cm maior eu não sinto nenhum ponto de pressão e nem sobra aqui na biqueira. Então o ajuste fica realmente perfeito. Entre os modelos profissionais da Puma é a chuteira que para mim entrega o melhor ajuste atualmente. Lembrando que já existe uma versão nova da King Ultimate que eu ainda não experimentei. Mas essa versão aqui, a King Ultimate do ano passado, ainda vale muito a pena o investimento. Para mim é uma das chuteiras mais subestimadas do mercado. Então caso você queira comprar a versão do Pelé, do Cruyff ou algum modelo regular, eu mantenho a minha recomendação de 0,5 cm maior do que você está acostumado. Você tem que saber a medida do seu pé exatamente em centímetros e consultar a tabela de tamanhos no site da Puma. E apesar de não ter um cabedal em couro, eu acredito que esse modelo pode funcionar bem para quem tem pés largos. Talvez você sinta um pouco de pressão nos primeiros jogos, principalmente aqui nas laterais, mas é um cabedal que fica muito mais maleável. Ele não vai lacear, não vai expandir lateralmente, mas fica mais maleável com o uso. Alguns esquemas de cores da King Ultimate chegaram ao Brasil custando R$ 1.399,99, mas essa versão do Pelé e a do Cruyff, que são edições limitadas, chegaram custando R$ 1.299,99. Como a Puma não fez nenhum trabalho em cima dessas chuteiras, não anunciou absolutamente nada sobre elas, só ficaram lá no site, o modelo ficou parado no estoque por muito tempo e ela já começou a aparecer em excelentes promoções. Caiu inicialmente para R$ 999,99, só que eu consegui pegar esse par em uma promoção no site da Puma, que eles liberaram um cupom de 30% de desconto, ela acabou saindo para mim por R$ 611,00. Então para uma edição limitada, que tem esse peso aqui, para quem é colecionador mesmo, vale muito a pena o investimento. Essa era uma chuteira que eu queria muito ter aqui na coleção e eu acabei pegando com um preço muito bom. Peguei uma Ultimate com preço de match. E parceiros da Puma, se quiserem me mandar a versão do Cruyff, vou ficar muito feliz, gostaria de ter o pack completo. Eu realmente estava preocupado com essa textura do bordado aqui na parte interna do pé, mas é tão boa quanto a versão regular. A única diferença é que eu acho que a versão regular é mais funcional, porque ela tem o médio pé um pouco mais macio, um pouco mais maleável. Esse aqui na King ficou um pouquinho duro por conta do bordado. Tirando isso, tão boa quanto. Mas recomendo mais essa versão do Pelé para quem é colecionador mesmo e quer deixar um modelo ali na coleção. Pensando em jogo, eu manteria a versão regular que entrega um desempenho excelente. Atualmente, minha favorita é entre os profissionais da Puma. A mais confortável, que entrega uma sensibilidade excelente. Conjunto bem completinho. O que você achou dessa edição limitada da King em homenagem ao rei do futebol? Me conte aqui nos comentários. E se você já utilizou a King Ultimate, me conte aqui também como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!